Vamos continuar aqui na fofoca, que é uma coisa que eu acho que vocês já discutiram um pouco no grupo, mas eu tava esperando ter mais informações pra trazer aqui, que se refere a uma problemática que tá envolvendo um ator, né? Então tá aqui, vamos falar do Zan Hauwei, que eu lembro de ter visto ele pela primeira vez, pelo menos que eu lembro, ele foi em Quem Governa o Mundo, Who Rules the World, e ele tá com uma problemática aí de um quase cancelamento, de um semi-cancelamento, vocês estão sabendo um pouco sobre isso. Então essa matéria do Drama Panda, no dia 19 de agosto, vamos lá. Príncipe Herdeiro de Zan Hauwei, em Alegria da Vida, tá falando, o ator que fez Joy of Life, ele é o Príncipe Herdeiro de Joy of Life 2, enfrenta alegações que podem acabar com a sua carreira se for provado. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso, sobre esse possível cancelamento. Então Zan Hauwei fez parte de Joy of Life 2, que é o maior sucesso de C-Drama em 2024 até agora. Embora ele possa não ser um nome familiar para todos, ele certamente é reconhecido como o Príncipe Herdeiro da Alegria da Vida. A gente conhece ele, como eu falei, ele é o vilão de Quem Governa o Mundo, ele teve um drama que ele protagonizou esse ano, ele não é um desconhecido aqui no canal, né? No entanto, o ator de 33 anos se viu no centro de controvérsias consecutivas este mês. Primeiro houve uma gravação em que ele fez comentários sobre outro ator. Agora outra gravação veio à tona, colocando ainda em mais apuros. Além de paparazzo provocando seus seguidores com informações sobre um ator de um drama de sucesso que está enfrentando problemas fiscais. Em 19 de agosto, Zan Hauwei se tornou trend online sobre essas novas alegações. Vlogreiros de fofocas relataram que Zan Hauwei, o ator que há rumores de estar ligado com problemas fiscais. Além disso, uma suposta gravação de voz do ator surgiu, onde ele parece descurtir, indo para um negócio de contratação de senhoras interpretadas como prostitutas. Então, tem várias alegações sobre ele. O áudio que vazou ele falando mal de outro ator. Supostamente, questão com próstis. E tem ainda esse problema da situação fiscal, que aí envolve... A gente sabe que sempre que envolve alguma coisa que tem a ver com problemas fiscais, é cancelamento na seta, que é imposto. Vocês sabem como são, né? E também com as próstis também é difícil, né? Que a gente sabe que é ilegal por lá. A conversa até toca... Na conversa até toca se eles devem contratar uma senhora também ou apenas treinar uma e eles estão esperando para reunir senhoras de todos os lugares. Esse é o tema do áudio, né? Questões fiscais e solicitar prostitutas são escândalos que acabam com a carreira, né? E o que é pior é que a implicação de que ele pode estar interessado em administrar o programa. No caso, não é só se envolver com a prostitutas, mas também é administrar a parada. Então, vamos lá. Aí, isso aqui é uma foto, um print aí da resposta, né? Da publicação dele. Dadas essas graves acusações, eu eei foi às redes sociais para declarar. Então, isso aqui, essa print que está aqui, essa é a declaração dele que eu vou ler aqui agora para vocês. Declarar. O homem inocente é inocente. Seu estúdio também emitiu um comunicado para negar as alegações. Eles disseram que foram à polícia e também compartilharam o recibo mostrando que seus impostos foram pagos. E seu estúdio escreveu. Sempre aderimos ao princípio do pagamento de impostos razoáveis e legais. Não temos absolutamente nenhuma evasão fiscal e emitimos o certificado de pagamento de impostos. Asqueles que são inocentes serão inocentes. Por favor, nos supervisionem. Em relação à autenticidade da gravação de vídeo e outras revelações, acreditamos que os órgãos da segurança pública darão um resultado justo. Esse assunto envolve um caso criminal e nós o denunciamos à polícia há uma semana. Estamos aguardando os resultados de acompanhamento. Como o caso está sendo processado, alguns detalhes não são convenientes para nós divulgarmos agora. Acreditamos que o Departamento de Segurança Pública dará um resultado autenticado. Enquanto a investigação continua, o futuro do Zan Awei na indústria de entretenimento chinês está em jogo. Essa foi a primeira matéria. Vamos lá. E aí a gente vai ler aqui uma outra que saiu um pouco depois. Essa aqui já é mais recente, do dia 24 de agosto. Zan Awei suspende a carreira de ator, no caso, atriz e ator, em meio à batalha legal. Então o próprio ator veio às mídias e disse que ia dar uma suspendida na carreira por um tempo. Então vamos ver o que o ator veio e falou. Em 24 de agosto, o ator chinês Zan Awei, conhecido por seu papel em Joy of Life, Alegria da Vida, fez uma declaração pública abordando acusações recentes e o impacto subsequente em sua vida e carreira. Em uma mensagem profundamente pessoal, Zan divulgou detalhes sobre as batalhas legais em curso que o forçaram a suspender temporariamente a sua carreira de ator. Então devido a tudo que está acontecendo, ele resolveu ali ele mesmo dar uma pausa. Um ex-amigo se tornou inimigo. Então o que o ator alegou de forma geral? Que um ex-amigo se tornou inimigo. Zan Awei revelou que as controvérsias em torno dele resultaram de uma disputa financeira com alguém que ele já considerou um amigo próximo. Então ele está dizendo que essa série de acusações que ele está tomando são um ataque desse amigo que já foi amigo e agora é um ex-amigo, se tornou um inimigo em que ele está numa disputa financeira. Ele não declara quem é, mas ele quis dizer que tudo isso que ele está sendo acusado falsamente, toda essa problemática, está relacionado a alguém que está mal disposto com ele legalmente falando. O que pode acontecer? Porque no Brasil acontece muito de a gente ter duas pessoas brigando na justiça e a um vai atacar o outro nas redes sociais para, sabe, difamar o outro. A gente sabe que isso é uma coisa que acontece, né? Esse indivíduo supostamente fez falsas alegações contra a Zan, levando a um escândalo generalizado. Porque realmente parece muito forjado, vocês não acham? Porque vem muitas coisas ao mesmo tempo, várias coisas que uma não tem nada a ver com o outro. É imposto, proste, ele falando mal de outra pessoa, sabe? Umas coisas muito aleatórias vindo todas ao mesmo tempo. Realmente, para mim, analisando, parece algo armado. Algo feito de propósito que alguém que quer acabar com o cara, né? Alguém com ódio, né? Vingança. Tem muita cara de vingança, né? No entanto, o Zan agora compartilhou publicamente documentos importantes, incluindo arquivamentos de casos, registro de mediação e prova de nenhum registro criminal para impar seu nome. Então, ele mostrou uma série de documentos que provam que não tem nada que o torne um criminoso, né? Ele expressou sua frustração com a situação, afirmando Os distúrbios nos últimos dias têm alguns resultados nessa fase e eu gostaria de explicar isso a todos. A pessoa que criou este incidente foi alguém com quem eu cresci. Nós nos tornamos inimigos por causa de uma disputa financeira e, finalmente, acabou com ele fazendo relatórios falsos sobre mim. Graças à polícia, houve um resultado rápido depois que eu relatei o caso. Ele continua detalhando seu compromisso em buscar justiça mas a punição na segurança pública não é o suficiente. Também vou processar por uma indenização e punir os fraudadores. Eu vou lutar até o fim, mesmo que o processo durue vários anos. Então, ele está querendo dizer que ele vai dar uma pausa para que ele possa correr atrás de processar essas pessoas. E aqui estão as fotos de todos os documentos que ele postou online provando a sua inocência, que ele está ok nos impostos que ele venceu ali a disputa, que ele não é criminoso que ele tem a ficha limpa. Então, aqui é uma série de documentos, de fotos de documentos que ele provou ali a sua inocência e a sua vitória nesses processos legais nesses processos legais que ele estava envolvido. Só que aí o ator, Zanoye, anuncia um hiato no show business. O ator também reconheceu o impacto que os recentes incidentes assumiram em sua vida pessoal e profissional descrevendo agosto de 2024 como o período mais sombrio que ele já enfrentou. Eu fui chantageado por uma gangue prejudicado pelo meu amigo de infância e intimidado online. Mas também refleti profundamente que esse incidente expôs alguns dos meus próprios problemas. Também peço desculpa ao público em geral. Para enfrentar esses desafios, Zanoye decidiu pausar a sua carreira de ator indefinitivamente. Ele planeja se concentrar em resolver essas questões legais e fornecer uma explicação completa ao público. Desculpas por si só não é o suficiente. Ainda são as palavras dele, né? Eu decidi completar o trabalho restante a partir de hoje e então temporariamente para novos trabalhos. Vou usar esse tempo para encerrar esses casos e ações judiciais o mais rápido possível e dar ao público uma explicação e usar meios legais para proteger os meus direitos. Para encerrar, Zan assegurou aos seus fãs e ao público que ele está comprometido com o crescimento pessoal e corrigir os seus erros. No futuro, eu me administrarei com cuidado me corrigirei e serei uma pessoa digna disse aí o ator. Então, ele realmente embora ele tenha mostrado as provas de que ele tem vencido todos os processos legais é lógico que isso dá um impacto imagina o estresse para o que ele está passando ainda mais que na internet não é fácil a gente sabe que o povo ataca sem ver comprovação todo mundo começa a apontar o dedo para o cara e acusar. Então, ele resolveu de livre e espontânea vontade dar uma pausa para que ele possa resolver todos esses problemas e assim limpar seu nome de uma vez por todas. Tem muita cara de armação, sim. Como eu falei, pela quantidade de coisas saindo coisas diferentes tem muita carinha de vingança mas vamos ver no que vai dar. Por enquanto, o que ele falou ele vai terminar o projeto que ele já está envolvido e vai dar um hiato aí até ele resolver a problemática que eu acho que faz bem. ainda mais no mercado aí do chinês que a gente sabe e que o cancelamento é muito duro ele é muito é muito forte ai, ai, ai Bel, eu fico pensando que esses rapazes fazem para se avezar tanta testosterona nesses corpos com o assédio que é imposto é impossível o cara não pensar em sexo em que mundo esses asiáticos vivem pois é, eles querem que os atores sejam monges, sejam padres porque, para para pensar gente atores, além de não poder recorrer a como a gente está falando aqui a essas noites vamos dizer assim que seriam pagas que você não tem uma relação eles também não podem namorar eles não podem ter caso lembra lá do Arthur Shen porque dormiu com uma menina que supostamente ele tinha uma relação vira problema ai tem uma outra garota tem uma namorada é problema sabe, é meio que quero obrigar os caras a serem solteiros as mulheres também, tá é muito difícil essa situação as pessoas se sentem dona da vida privada dos artistas é muito complicado sabe, eu sou nossa, totalmente contra isso eu sei que, por exemplo os artistas brasileiros é um bacana é uma bagunça mas eu prefiro que seja assim que eles possam sair ficar e casar e separar com quem eles quiserem e isso não afeta a carreira deles aqui no Brasil ai no Brasil desculpa de vez em quando eu esqueço que eu não estou no Brasil ai no Brasil do que ser como é aqui no oriente sabe o coreano também é um pouco assim que os caras não podem ter vida privada vida própria gente o que eles fazem da vida das relações do relacionamento é problema deles não tinha que ter nada a ver com a questão da atuação do ator da carreira da pessoa né é uma falta de liberdade absurda DJ são acusações muito graves gente se forem em verdade já pensou o que pode muito ser a gente vê várias vezes acontecendo isso e as pessoas pagando por coisas que não são verdades tem várias carreiras que foram canceladas por coisas que não são verdades ou até canceladas por coisas que não necessariamente é culpa do ator por exemplo eu acho que o Dan Lung o cancelamento dele é muito triste porque não é ele que administra o imposto dele e tal tanto que ele assumiu na hora ele pagou o que devia o que reza a lenda lá que aconteceu com o Dan Lung que é o Fênix de Astros of Love e aqui a administração contábil que ele pagava que errou mas ele que acabou sendo cancelado e ele que teve que pagar por isso embora seja a empresa que ele contratou que cometeu o erro ele é penalizado também né pelo menos é isso que consta que aconteceu porque o próprio o Dan Lung é um ator que ele não era ele que que coordenava a vida financeira dele né a gente sabe que muitos desses atores não tem esse tempo eles pagam alguém pra fazer isso né Cris ixi coitado Mayara é verdade coitado tem que seguir um padrão por causa dos seus fãs Cristiane assina só aceita se shipar o casal tipo a Tiffany né abraça o casal ali o xixi também agora se não shiparem cancelados pois é as pessoas lá não podem ter uma relação ou nada porque senão são canceladíssimos a não ser como a Cris falou que seja um casal que eles aprovem olha só que coisa mais ridícula o Flan tem que aprovar o casal que a pessoa tem isso é muito triste eu nunca vou ver isso com bons olhos eu acho isso muito errado muito chato e vamos ver aí essa notícia que eu tinha vamos ver como vai ser o futuro aí desse ator que é um ator bom e eu fico muito com muita dó dele estar enfrentando um problema que eu acho que ele tinha que ter o suporte das pessoas e não a crítica e aquilo gente pra mim a pessoa é inocente até que se prove ao contrário eu odeio esse negócio do pessoal que falou ah mas tem que ficar do lado da vítima primeiro você tem que saber se a vítima é realmente vítima sabe a justiça funciona com a presunção de inocência o que é a presunção de inocência é que a pessoa é inocente até que você prove que ela é culpada não é o contrário que a pessoa é culpada até que se prove inocente não a presunção de inocência é uma das coisas mais importantes do juízo do legal da advocacia da legalidade dos direitos humanos dos direitos das pessoas dos direitos dos indivíduos que deve ser respeitada isso hoje em dia é muito complicado porque vem esse negócio ai mas você está passando pano você está contra a vítima é vítima a justiça provou que é vítima provas já foi a julgamento enquanto não foi a julgamento eu sou muito assim tá pegando o caso do Johnny Depp por exemplo como exemplo eu nunca julguei o Johnny Depp antes de ver provas caso julgamento e a gente viu ai no final das contas que quem é que estava mais errado nessa situação era a Amber Heard e não ele ou seja ele perdeu toda uma carreira perdeu o personagem do Jack Sparrow o filme da Disney blá 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 tudo foi cancelado ficou anos ai sem conseguir fazer um filme um cara maravilhoso por causa de uma pessoa louca sabe e e ela ai fazendo filme e sei o que e sei o que lá e mesmo que foi provado que é ela ela não sofre a mesma retaliação que ele sofreu isso é muito triste ao meu ver então eu sou uma pessoa que eu já sou muito vacinada contra isso eu nunca julgo uma pessoa se não teve o julgamento com prova blá 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 se a justiça não falou bateu o martelo é culpado enquanto a justiça não bateu o martelo que é culpado não é culpado presunção de inocência então a gente tem que dar a gente tem que dar as pessoas a oportunidade de se inocentarem de provarem se inocentes porque a gente não vai querer que isso aconteça com a gente imagina você ser inocente sendo acusado de uma coisa grave e as pessoas virem contra você você não deseja para os outros aquilo que você não quer para si então a gente sempre tem que pensar a pessoa a gente tem que esperar ver se é realmente aquilo ver quem é realmente a vítima porque as vezes a vítima é quem está sendo acusado acontece muito isso a gente viu acontecer nos últimos anos isso várias vezes várias vezes principalmente com os famosos né é forte boa noite mas isso acontece em todos os países podemos ter uma empresa que gira os nossos impostos mas não somos os únicos responsáveis perante o fisco perante a autoridade tributária exatamente foi muito o que aconteceu com o Danum e que é muito triste mas lá a pessoa eles tem muito essa coisa que vem da cultura deles uma pessoa se queima queima a família inteira uma dívida de um pai da família é uma dívida da família se um funcionário seu que você contratou uma empresa que você contratou faz uma fraude você é considerado culpado também isso é muito complicado essa cultura é muito complicada mas é como funciona a justiça para eles então está aí queria falar disso isso é só para eles que a gente que a gente que a gente assim e eu Legenda por Sônia Ruberti